A CIDADE NO BRASIL 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 Mas é isso Mas tá tudo bem, tá? O Paulo tá bem Ele só teve um previsto De... Coisas domésticas, sabe? Coisa de pintar a casa Aí o pintor tava lá E ele teve que dar uma atenção pro cara E acabou que não pôde vir hoje Mas tá tudo bem Tá saudável Tá em paz E se der Ele vai interagir aqui com a gente também Alô, Paulão Se estiver ouvindo a gente Manda aqui uma... Uma sugestão, uma ideia Alguma coisa que você queira trocar Né? Alguma ideia em comum Porque eu acho que tem muito a ver, né? O Paulo que é professor de filosofia Professor de adolescente Né? Tem várias ideias também sobre a educação Que eu acho que é um tema Que você tá bem atuante É minha vida Apenas, né? Por que que é sua vida? Desde quando? Pergunta profunda É... Profunda, né? Olha, acho que a primeira vez Que eu me entendi como ativista pela educação Que eu entendi que essa luta era minha Que esse era o meu lugar Foi mais ou menos quando eu tinha uns 15 anos de idade É... E vou tentar resumir essa história Mas eu venho da periferia de São Paulo Estudei em escola pública Sou filha de nordestinos Então muito a história Vila Missionária, Cidade Ademar? Vila Missionária Você conhece? Cidade Ademar que é lá? É perto da cidade de Rademus? Perto da Represa Billings Não, perto da Represa Billings Depois de Santo Amaro De Interlagos Ah, sim Mas antes do Grajaú É Zona Sul É... Sul é gigante, né? É, Zona Sul é gigante É a maior, né? E... Enfim Cresci uma ocupação Lá na escola pública E eu ganhei uma bolsa de estudos Quando eu tava com uns 13 anos Muito por causa dos meus professores E isso mudou a minha vida pra sempre E aí... É... Acho que é uma coisa até importante da gente falar assim Porque hoje eu divulguei esses dias esse dado Que eu acho massa De que metade dos alunos que vêm de escola pública Que estão na USP hoje Vêm de escola pública É a primeira vez que isso acontece na história Nossa! Que uma escola tão elitista como a USP Tenha tanta gente preta Tenha tanta gente de escola pública Tanta gente que vem da periferia E quando eu ganhei essa bolsa nessa escola particular Que é uma escola bem de elite Bem cara Foi muito difícil, assim Tipo, eu tinha certeza que eu não pertencia àquele lugar Eu falava de um jeito diferente O tênis era rasgado As conversas eram outras Eu não sabia o que era Disney O que era museu Enfim É... Mas a parte mais difícil Mais do que me encaixar É que eu sentia muita culpa Porque quando você é a única pessoa De um contexto A ter uma certa oportunidade Você sente culpa Sim Eu sentia que eu tava abandonando A galera que tinha ficado na escola pública Que eu estudava Que eu tava abandonando minha família Meus vizinhos Eu falo muito assim De ser playboy da favela, sabe? Aham Eu sou branca Tive oportunidades que quase ninguém ao meu redor teve E pra ser muito sincera Naquele momento Eu tava aprendendo a lidar com essa culpa E aí foi quando A gente fundou o Projeto Voa Que até hoje Leva aula de astronomia E educação pra escola pública Olha só Já nessa época? Entrando no ensino médio Porque eu vi o que a educação Tava fazendo com a minha vida Se não fosse aquela bolsa Eu não sei se eu teria terminado o ensino médio Feito uma faculdade E aí eu digo assim Sendo muito sincera Foi a resposta que eu encontrei Pra culpa que eu sentia E aí o negócio foi ficando mais profundo, né? Sim Hoje já dei aula em escola pública e privada Já fui pra Índia Aprender sobre educação Olha só Fiz pesquisa sobre isso Que da hora Estudei fora e voltei Educação é minha vida mesmo Já são quase 15 anos Porque eu sei que esse Brasil só vai ser bom Quando a gente tiver uma escola pública de muita qualidade Sim Mas o jeito que eu comecei foi esse Entendi E a coisa que você falou A USP elitista É uma coisa que soa estranho, né? Não deveria ser Por quê? Cara, obviamente que a lei de cotas foi fundamental pra isso Mas quando eu era pequena A galera que vinha de escola pública Não podia sonhar com uma USP E eu sempre trago esse exemplo Meu pai era dependente químico A gente morava em uma ocupação E essas características Minha mãe engravidou de meu ensino médio A gente era meio que A turma que não deu certo na família Tipo assim, foi muito problema Minha mãe engravidou muito nova Abandonou os estudos Meu pai biológico não aceitou Enfim, muitos homens infelizmente Não cumprem com suas responsabilidades mínimas Aí ela conheceu meu pai quando eu estava grávida Mas meu pai era dependente químico Então um conjunto de coisas Para as pessoas não darem nada pra gente Assim, sabe? A igreja tinha que ajudar muitas vezes E eu digo isso porque Eu ouvi coisas do tipo Vocês, seu irmão, vão ser drogados igual seu pai Vocês não vão dar pra nada E aí, quando eu ganhei essa bolsa de estudos Na escola particular As pessoas não sabiam de onde eu vinha E nessa escola Todo mundo falava de faculdade Tipo, oitava série Nono ano Nossa Todo mundo falava o que era USP O que era UNESP O que era um ITA O que era um INSPER Um MIT Uma Harvard E foi assim Foi tipo da noite pro dia Literalmente Eu saí de um contexto Em que ninguém sonhava nada pra mim Ninguém esperava nada Pra minha turma Pra um contexto Em que todo mundo tinha certeza Que eu ia fazer faculdade Porque todo mundo daquela sala Fazia faculdade Então, pra mim A USP Era tão elitista Por causa disso Porque a sociedade Sonha pouco Pra quem vem da periferia Tipo assim Se terminar o ensino médio Já vai ser muito Isso aí não é pra você Então, é claro Que tem todo o desafio Que a gente tem que enfrentar De pegar um ônibus lotado De concorrer com quem teve Muito dinheiro Muita estrutura Mas eu vejo que A principal barreira É o que colocam aqui dentro Porque Falam pra essa juventude Que faculdade não é pra eles E aí Se não fosse por políticas Como a política de cotas Hoje a USP Continuaria sendo elitista Mas isso tá começando a mudar E isso me dá Muita esperança pro futuro Nossa, sim E infelizmente tá começando A mudar mais Já é alguma coisa É o começo E é um Porque eu falo que É meio que um Um termo novo De Assim Da USP Ser elitista É uma consciência nova Porque Eu mesmo Terminei faculdade Fiz a administração Na Uni9 E Nunca ouvi falar Dessa coisa De que a USP É elitista Não é que eu não ouvia falar Eu tinha uma noção Mas não era um papo Que a gente tinha Não era uma conversa Então era uma coisa De que Um segundo Encontrei isso na internet Sobre o Augusto Continuar Nossa-se política E o Siri Bizarro Assustador Quem te chamou o Siri Ixi Assustador Eu acho assustador Cada vez que ela Solta a vozinha dela aí Não é Vai saber que gatilho que foi Aqui o pessoal Tá falando muito de Primeiro que do emblema Que o pessoal fica maluco Do emblema Mas estão falando Sobre a PEC Kamikaze Afinal O que que é isso? Tem a ver com o que a gente Estava falando É Vou dar um contexto Porque nem todo mundo Pode saber O governo Bolsonaro É o pior governo Que a gente tem Na história do nosso país E tem a ver com isso Eu sou presidente Da frente da renda mínima No congresso O que que é a frente? São as bancadas As pessoas sabem Que existem as bancadas Da bíblia Do boi Da bala Mas elas não sabem Das bancadas Que eu faço parte Que tem menos dinheiro Tem a bancada da educação Tem a bancada feminina E tem a bancada da renda mínima E essa é uma pauta Tipo mega importante pra mim O Suplicy É o nosso presidente de honra Que é tipo É a lenda que defende A renda mínima no Brasil O senador Suplicy Se a gente fala disso hoje É por causa dele E eu sou presidente Dessa bancada Tô dizendo isso Porque eu tô Há dois anos Lutando pelo Auxílio Brasil Que é o nome que deram Pro Bolsa Família Pra você ter uma ideia Quando votou O Auxílio Brasil Eu consegui Emplacar Dez vitórias no texto Dez textinhos Da nossa bancada Que melhoraram muito A gente não conseguiu tudo Por exemplo A gente queria que o governo Acabasse com a fila Do Auxílio Brasil Porque cara Quem tá na fila É porque é miserável É porque tá passando fome O governo não quis A gente queria colocar Todas as crianças Até seis anos de idade O governo não quis E foi só tipo Há duas semanas Que eu consegui Na discussão do orçamento Seis bilhões de reais a mais Pra incluir crianças De três a seis anos de idade Tô dizendo isso porque Eu tenho conhecimento de causa O governo lutou todos os dias Pra que o auxílio Não fosse de seiscentos reais Nossa Eu poderia listar Projeto que eu apresentei Emenda que eu apresentei Articulação da nossa bancada O governo não queria Tipo Eles preferem colocar o dinheiro Na corrupção No orçamento secreto No ministro que tá Sabe O pastor Gilmar Lá ligado ao ministro Recebendo barra de ouro Do que investir nisso E aí o governo Fez uma pegadinha agora E eu vou ser super sincera aqui Mandou a PEC Kamikaze Que é como a galera Tá chamando Que falava Olha Eu vou fazer o que Vocês estão pedindo Vou colocar o Auxílio Brasil Com seiscentos reais Vou acabar com a fila Do Auxílio Brasil Mas Do meu jeito Há três meses antes da eleição Então mandaram uma PEC Super eleitoreira Que é muito irresponsável Fiscalmente Porque Ela não diz Basicamente Como isso vai ser financiado Então ela não Tipo Tira de um lugar Pra colocar ali Ela só é até o final do ano E claramente Se o governo lutou O tempo todo Contra essa renda mínima E tá fazendo agora É porque tá apanhando Nas pesquisas E aí tinha um dilema Na nossa frente De um lado era Você apoia essa PEC Que é eleitoreira De um governo Completamente bizarro Que é super irresponsável Mas que a única oportunidade real Que a gente teve De acabar com a fila Do Auxílio Brasil Que é uma luta minha De dois anos Você é super sincera Foi o maior dilema Que eu enfrentei No mandato até aqui Isso Tipo Foda E aí eu decidi Que eu apoiaria uma PEC Que vai ajudar Esse governo Que é horrível Mas que vai ajudar As pessoas Que eu escolhi representar Nem todo mundo Conviveu com a fome Eu sei o que é Você não ter dinheiro Pra comer E os vicentinos Da igreja Levarem comida Na sua casa Nossa E a pandemia Uma tia A mãe De um amigo Estavam passando fome E foi só Quando a gente Descobriu isso Que a gente conseguiu Se movimentar E garantir Que essas pessoas Teriam comida Então o que pesou No final do dia Foi saber que As pessoas Que vão ser beneficiadas Elas infelizmente Não estão ouvindo Esse podcast Porque elas não tem Tempo Raciocínio Assim Elas estão Atrás de comida Sabe Então elas nem vão saber Do voto que eu dei E as pessoas Que estão acompanhando Estão putas Com o voto que eu dei Porque é irresponsável Porque ajuda O governo Bolsonaro Mas nesse dilema Pesou pra mim A questão da fome Entendi Tem 30 milhões De pessoas passando fome E eu me vi Diante dessas pessoas Que eu conheço E que eu escolhi Representar Sabe O que eu vou dizer O que significa A palavra democracia A expressão Responsabilidade fiscal Planilha Contas Estratégia eleitoral Pra quem tá passando Fome agora Eu vou dizer Aguenta firme Em janeiro Eu resolvo o problema Eu não teria coragem Mas foi foda mesmo Entendi E aí as pessoas Estão criticando bastante E eu entendo Porque o projeto É muito ruim mesmo Quem votou a favor Do projeto Só que tipo Da esquerda toda Do cão progressista Só uma pessoa Votou contra Talvez porque É uma área Que é mais sensível A fome mesmo Mas é isso Tem essa urgência Tem E isso é o governo Bolsonaro Infelizmente né Caramba A gente tá lascado mesmo Olha E nessa você Tacaram pedra Dos dois lados Você recebeu Pedrada dos dois lados Foi isso? Total De um lado A galera que fala Cara Mas você tá ajudando A reeleger o Bolsonaro Eu não votei no Bolsonaro Nem no primeiro Nem no segundo turno E sou oposição A Bolsonaro E do outras pessoas Que falam Ah mas isso é fiscalmente Responsável E eu tenho a responsabilidade Fiscal como valor Mas pra mim A responsabilidade fiscal Não é um dogma Não é uma coisa assim Tipo Eu não defendo Estado mínimo Eu defendo Um estado eficiente Eu apoio o projeto Que é pra você Tirar privilégio Pra você acabar Com a aposentadoria De 40 mil reais Da galera do congresso Porque esse dinheiro Tem que estar na educação Tem que estar Numa renda mínima Mas aí talvez seja Porque o Twitter Não conhece a fome também O Twitter É feito de várias bolhas Sim E aqueles debates Não fazem sentido Exatamente Isso que eu fico pensando A gente tem que Ver quem está tacando pedra E da onde que vem Porque por exemplo No Twitter É muito uma bolha Do Twitter E assim Quem está passando fome De fato Não está lá Não está lá Às vezes não está Nem na internet Às vezes não tem Nem água encanada Né Metade do Brasil Não tem saneamento básico Então se metade do Brasil Não tem saneamento básico Até chegar uma internet Até chegar um Twitter Tem muito filtro Tem muitas camadas ali E assim Felipe Eu entendo Quem está dizendo Que esse projeto É muito ruim Eu falei Foi um dos votos Mais difíceis E tem todas as razões Mas aí é uma escolha real Assim Você quer Ir bem Entre influenciadores Jornalistas A galera estudiosa Com quem geralmente Eu tendo a concordar Ou você quer Falar para a sua comunidade Tipo que cara Não Porque é ruim Estratégicamente Que porra é essa Sabe Se a galera está com fome agora Então foi muito ruim O que o governo Bolsonaro fez Mas depois A gente lutar Por dois anos Para aumentar o auxílio Brasil Como é que eu Que convivo com a fome Que sei o que é isso Vou dizer para as pessoas Que não Que elas têm que esperar Até janeiro Não tem argumento Contra a fome Realmente E isso pesou muito Para mim Muito mesmo Mas vou apanhar mais um pouquinho Está tudo bem Faz parte de quem escolheu Está na política Faz parte E você já está acostumada Ou assim Ou teve coisa que Bateu pesado Tipo sei lá Ameaça de morte Tem Vamos lá Ninguém gosta de ser criticado É E aí Você tem que aprender Que quem está na chuva É para se molhar Eu escolhi ser candidata Eu escolhi Ocupar esse lugar da política E eu escolhi Que eu não ia ficar Lacrando na rede social Eu ia atrás De mudança concreta Eu ia atrás De a gente ter absorvente Em escola pública Para a menina que precisa Eu ia atrás De internet Para as escolas Eu ia atrás De mais recursos Para a educação De mais investimento Para o ensino técnico E eu estou indo atrás E estou entregando Essas coisas Então é natural Que eu vou incomodar Sabe Eu tenho que aceitar isso A gente já conseguiu Travar nove bilhões de reais Que é beneficiar o Centrão Com alto indício de corrupção Tipo eu travei Imagina quanta gente Não ficou puta comigo Nossa Entrou na justiça E falou Estão querendo comprar Ônibus para a escola Pagando mais do que deveria A gente fez mudar A compra E eu queria um distribuí kit De robótica Super faturado Para favorecer Líder do Centrão A gente foi lá E atrapalhou E barrou 100% Então tem uma galera Que se incomoda Com o trabalho E aí tem algumas coisas Também de redes sociais Eu falo de combate A corrupção A galera acha Que isso é uma pauta De direita Aí fica puta E aí eu falo De combate A desigualdade Ou mesmo nesse projeto Sabe Que a gente estava conversando E a galera Também fica puta Então acho que tem uma parte Que eu estou me acostumando De entender Que eu vou ser criticada E está normal Está tudo bem Sabe Desde que eu me mantenha coerente Entregando as coisas De boa Agora uma parte Que eu não quero me acostumar É a parte da violência Ameaça de morte Ter que andar com escolta Para quem é da periferia Eu não aguentei Muitos dias assim não Porque você não entra Você não faz nada Lidar com xingamento Ameaça de violência sexual Rolou isso também? Eu tenho vários processos Contra crimes Que foram cometidos Tipo as pessoas Estão malucas Sabe Elas acham Que a discordância política É motivo para a violência Isso eu não quero me acostumar Porque isso não é ok Ser criticada Ser questionada Agora ser ameaçada Não É aí que eu traço O meu limite Tá ok Nossa de fato E está aumentando A violência na política Então as pessoas estão Ficando cada vez mais malucas Você tem esperança Que ano que vem Vai estar melhor Ou você acha que vai estar pior Essa maluquice? Depende A gente tem uma primeira missão Que é derrotar Bolsonaro Teve o caso Imagino que você viu Do cara que era bolsonarista Entrou na festa Do cara que era petista E saiu atirando Eu tive que ver Algumas vezes assim Porque eu não estava acreditando Eu vi a fala do Bolsonaro E eu não estava acreditando Não E ele falou com os irmãos do cara Que eram bolsonaristas Para usar isso politicamente Nossa Imagina como a mulher desse cara Está se sentindo agora Como os filhos estão se sentindo E aí tipo gente O presidente Bolsonaro Está dizendo todo dia Que é para metralhar Não sei quem Tipo ele está incentivando A violência Sim Sabe Um discurso super Assim E aí as pessoas falam Ah mas não importa Eu sou mulher Eu venho da periferia Isso nem escola pública Como é que eu vou apoiar Esse homem um dia É acima da minha capacidade Então não vou Agora para mim Essa é a primeira missão Tirar o Bolsonaro Porque ele faz muito mal A quem é pobre Demais Ele faz muito mal A quem é mulher E ele não tolera Que você seja diferente Que você pense Que você questione Que você investigue Um filho dele Ele é o primeiro Presidente da democracia A interferir na polícia federal Porque estava chegando Perto dos filhos dele Cara Isso é muito preocupante Demais E aí tem uma segunda missão Que responde a sua pergunta Que é A gente vai conseguir Unir o país Porque beleza Vamos Se Deus abençoar O povo votar E tira o Bolsonaro A gente não pode Permitir que um terço Da população Se sinta traída Não representada Magoada Porque suas razões tem As pessoas não são fascistas Tipo Igual Sabe Fala assim Quem apoia o Bolsonaro É isso Não é Não é Eu também acredito nisso Eu tenho um vizinho amigo tio Que apoia o Bolsonaro E que não é São pessoas boas Mas que sentem Que estão cansadas Da corrupção Que sentem Que não são ouvidas Então essa é a missão Que está para a gente Especialmente para quem é progressista A gente vai conseguir Unir o Brasil A gente vai conseguir Trazer para juntas pessoas Que acreditaram no Bolsonaro Para isso A gente tem que ter humildade Entender por que Que essas pessoas Estão apoiando o Bolsonaro E dar uma desinflada No ego Exatamente Que isso Porque se não unir o Brasil A gente vai continuar Em pé de guerra E a gente não vai conseguir Reconstruir o Brasil Destruíram a nossa educação A evasão O abandono escolar Mais do que dobrou A aprendizagem Foi lá para baixo Metade das crianças pequenas Estão sabendo ler e escrever Nesse momento Então assim A gente vai ter que ter Uma capacidade de unir De sentar com quem Pensa diferente E falar Eu te entendo Eu discordo Da opção que você fez Bolsonaro não deveria Ser opção não Mas eu entendo A sua frustração Com a corrupção Eu entendo A sua frustração Quando você diz Que as pessoas Se acham melhores Do que você Porque pensam diferente De você Então essa é a humildade Que eu não sei Se vai rolar Mas eu trabalho Para que role Nossa sim Eu acho que era O mais importante E o mais urgente Porque também É o que eu sempre falo Não adianta também Tirar o Bolsonaro E o espírito Bolsonarista Continuar Porque a gente sabe Que está aí A gente sabe Que tem muito Bolsonarista Que fala Fora Bolsonaro Ele já passou Até porque ele passou Todos os limites Mas continua Aquele pensamento De que O ódio De ser povo O ódio de povo O ódio de pobre Então eu acho Perigosíssimo E aí você falou De educação Eu tenho um moleque De oito anos Que eu coloquei Numa escola particular Porque ele queria Muito fazer robótica Tal Em inglês Já Falei Pô Agora estou podendo investir É nerd igual eu É nerd Já é Adoro Meu sonho é ter filhos nerds Para mim sempre Quer livro Tome Ele é disso Ele é do livro Ele é do Lego Ao mesmo tempo Ele faz aula de skate Que massa Ao mesmo tempo Faz karatê Futebol É um moleque Cheio de energia Falo para ele É energia que dá gosto Isaac Moleque duro Minha mãe sempre diz É bom assim Quando a criança é levada É animada Está fazendo várias coisas Quando está meio Amuadinha A gente já sabe Que não está bem Não está legal É para preocupar E aí você falou Da robótica Que assim Foi uma das coisas Que fez eu Decidir Que sim Ele vai estudar Numa escola Que tem robótica E aí com a pandemia Perdemos o professor De robótica Que nunca mais voltou Então a gente está vendo O que a gente faz Mas seria muito da hora Ter na rede pública Seria muito da hora Ter empreendedorismo Que ele tem E está muito longe Disso acontecer Sim e não Porque sim e não Falar um pouquinho De sonho Pernambuco É super reconhecido Tipo No mundo todo Pelo modelo De educação integral Que eles têm E só Dar uma explicação Porque em São Paulo Distorceram muito O que significa Educação integral E as pessoas acham Que só dobrar O número de horas É educação integral Não é Educação integral É uma educação Para o ser humano Holística O que que Pernambuco fez É muito Assim Eu sou apaixonada mesmo Porque Pernambuco Aí Goiás e Espírito Santo Que abraçaram esse modelo São os primeiros Quando a gente olha Para o ensino médio Os melhores Por que será? Por que será? Porque eles entenderam Que tem que formar O ser humano como um todo Então você vai para uma escola Que eu já fui Em Goiás Espírito Santo ainda não Mas também em Pernambuco E você chega lá É tipo escola de rico Que é basicamente O que a gente tem que fazer O rico não faz natação Balé e judô Que era meu sonho Como criança pobre Eu não pude fazer Você chega nessa escola Pode fazer um vôlei Um tênis Uma aula de teatro Uma aula de empreendedorismo Uma oficina de maracatu Olha só Você pode ter um clube de rap Você pode ter um clube de dança Tipo É a formação Porque você fazer uma aula de teatro Você aprende a se comunicar Muito Você faz um esporte Você tem foco É isso que significa mais hoje Sabe? E aí cada aluno Tem um tutor Uma tutora Todos Que vai ser um professor Ou alguém tipo Da direção da escola Por exemplo Que vai dizer Qual é o seu sonho? Tudo que não fizeram comigo Quando eu estava na escola pública Tudo que eu queria Na escola pública Meu sonho é ser cantor Meu sonho é ser dentista Ser chefe de cozinha Então vamos traçar aqui Seu plano Que curso você vai fazer Qual é a habilidade Que você precisa É realmente uma escola integral E aí você vai ver a aula Quebra aquela coisa de disciplina Você tem robótica e genética Na mesma aula É fenomenal Que isso E aí hoje A pobreza O ciclo da pobreza E ela consegue enfrentar O racismo estrutural Nossa Que sonho Então quando eu digo Que sim Que não Cara Se Pernambuco fez Goiás Espírito Santo Sim Não estou falando de Suécia Finlândia Barra de Ouro Para liberar Para liberar recursos As pessoas A gente que cresceram Comigo Comigo 14 e 14 anos Desprezaram É um caminho É um caminho É um caminho só É um objetivo só Que a gente Por as urgência É uma criança muito calada Vem de uma escola estadual Que falou É uma história besta Mas que me marcou muito Era muito contado Dinheiro Assim Tipo Meu pai era cobrador Minha mãe era diarista Quando estavam empregados E aí às vezes Faltava dinheiro Para o ônibus E para o metrô E aí eu tinha que sair Uma hora mais cedo Porque eu só podia pegar Um ônibus E aí não tinha dinheiro Para o lanche Era o que eu conseguia Comer de manhã E o que eu conseguia Comer de noite E eu falei para ele Assim Eu adorava aquela Bala Mentos Mentos Era bem de criança Mas me marcou E eu queria muito Comprar E a Abalamentos Era caro E eu lembro Que o dia eu fui Acho que era um real E eu comprei Uma Bala Mentos No metrô Conceição E aquilo significou Que tipo Bagunçou toda A finança da semana Tipo assim Cara O que eu vou fazer E eu me senti Super culpada E eu sei Que é uma história Simples Que tipo Tem gente Que não tem o que comer Hoje Sabe Mas o quanto Que aquilo tomou Conta do meu pensamento Aquela culpa Porque eu peguei O dinheirinho Tão suado E comprei Uma Bala Mentos E nenhuma criança Deveria sentir assim Com culpa Porque comeu Uma Bala Com culpa Porque quer muito Um lanche Que não consegue Comprar na escola E tipo A primeira vez Que dinheiro Parou de ser um problema Na minha vida Foi quando eu me elegi E político honesto Não é bilionário Mas eu sei Que a partir Desde então Eu nunca vou ter Que fazer conta Para comer Você pode me chamar Para um restaurante Eu vou com você Porque eu vou Conseguir pagar Mas eu sei O que é você Não conseguir Tipo Vamos comer Uma coxinha Não Porque se eu comer Essa coxinha Eu não sei se eu pego O transporte amanhã Então estou trazendo isso Porque as pessoas Criticam Quem vende voto E eu critico Quem compra o voto As pessoas criticam Por exemplo A votação Desse projeto Que é ruim Mas que vai permitir Que pessoas tenham acesso Ao Auxílio Brasil E possam comer Mas talvez elas não tenham Dimensão do quanto Não ter dinheiro Te impede de raciocinar Te impede de sonhar Te impede de Fazer qualquer coisa Porque se eu estou ali Pensando Na fome que eu estou sentindo E que eu só vou comer Quando eu chegar em casa Se eu estou quebrando a cabeça Angustiada Porque eu não sei Se eu tenho dinheiro Para a passagem do dia seguinte Cara Faculdade Competição Como é que você faz isso? Você não faz? Não faz E a gente fala pouco disso Fala muito pouco disso Real Eu boto fé nisso Porque realmente Eu falo sobre a urgência Cada um tem a sua Mas assim A pessoa que está E a gente aprender A mexer com dinheiro também Porque eu vejo que Pobre Mulher Negro Parece que falar de dinheiro É um tabu Sabe? Sim E tipo Meus pais sempre tiveram Nome sujo Eu cresci morrendo de medo Tipo Eu era a pessoa Que não usava cartão de crédito Mesmo que hoje eu saiba Que é inteligente Sim Porque eu não sabia Eu tinha medo De ficar com o nome sujo Eu passava tudo no débito Não façam isso Se vocês forem organizados Sempre parcelem No máximo de vezes Sem juros Para poder guardar O dinheirinho de vocês Mas Hoje eu percebo assim O quanto que a gente não fala Dessa questão do dinheiro Tipo Deveria ter educação financeira Na escola Para a gente aprender A gerir o que a gente tem Para a gente conseguir Fazer um investimento Guardar dinheiro Para legalizar uma casa Que é o que eu faço hoje Mas acho que é tão perverso Tipo Essa desigualdade toda Que a gente tem uma relação Péssima com o dinheiro Não consegue nem raciocinar direito Sim E também não falam com a gente Sobre isso Muito Porque Até porque é muito confortável E muito favorável Para quem manda no nosso país Manter assim O povo endividado Pagando juros altíssimos Isso é sinistro Porque Essa coisa da educação financeira Isso Isso vem de Por exemplo Eu tive que Quase Obrigar A minha coroa A usar cartão de crédito Porque ela não consegue entender Que se você Eu sei que ela tem Uma certa organização Se você tem uma certa organização Só tem vantagens Em você usar crédito Ao invés do débito Cadê que ela entende? E eu também fui assim Porque Eu fui ensinado que Se você tem dinheiro Você compra na hora E você Não precisa se preocupar Com a dívida e tal Porque a gente vê Eu era assim A gente vê como uma dívida É uma dívida Só que assim A gente fez aquela dívida Não foi alguém que fez para a gente Acontece também Mas É Mas se for algo É isso É ter educação financeira Mínimo Tem gente que até hoje Guarda dinheiro no colchão Tipo Está perdendo muito dinheiro Está perdendo muito dinheiro Mesmo quem guarda dinheiro Na poupança Perde dinheiro Mas eu demorei um tempão Para saber disso Nossa Eu também demorei muito Teve um professor de economia meu Muito doido Que me passou essa visão Só que assim Qual a porcentagem Das pessoas Que tem a chance De ter um Um professor de economia Que não foi nem na Não foi nem no ensino médio Foi Curso técnico Que eu fiz depois Que ele falou Ele Do nada Ele falou assim Vocês usam crédito ou débito Qual que é o certo? Aí a gente Dêbito Porque né Não minha família É assim E ele ensinou várias coisas Inclusive algumas Depois de A gente já ter Uma intimidade com ele Ele ensinou Algumas coisas Até meio Irresponsáveis Mais ou menos Falando assim Ó Vamos fazer uma conta aqui Se você vai Pede um empréstimo Para o banco De cem mil Aí você vai Abra um negócio E tal E não sei o que Aí se você não pagar O banco vai demorar Vai Sei lá Vai ter cinco anos Sei lá Que vai caducar Não sei Até lá você já Cresceu Pagou suas dívidas E falou assim O banco nunca Na história Teve prejuízo Sabe Naquele balanço do ano Nunca teve Aí ele falou assim Então se você tiver coragem Fica à vontade Aí se você quiser Pegar um empréstimo É isso aí eu já não recomendo não Eu falei É esse professor É meio doido Mas isso fez Eu pensar Pensar Não na possibilidade De fazer Mas na possibilidade De ser Ter uma inteligência maior De fazer conta mesmo De fato E saber o que está gastando Para onde está indo o dinheiro É muito básico Mas a gente não faz De ter ali Bom Eu gastei X com comida Eu gastei X com transporte Eu gastei X com lazer Que é uma coisa básica Eu anoto tudo o que eu gasto Tipo as pessoas que Andam comigo Sabe Tipo peço a segunda via Eu anoto Tipo eu sei Na unha No centavo Quanto eu gastei com Uber Quanto eu gastei com alimento Quanto que eu gastei Sei lá Com assinatura de Spotify Não sei o que Que é o que pago da minha família Mas aí os outros que pagam outras coisas E isso é porque eu aprendi Que esse controle é importante Mas eu falava mais cedo A gente tem que tomar cuidado Enquanto progressista Porque eu sei que você é também De pessoas que vão dizer Que combate a corrupção Por exemplo É pauta de direita A corrupção Ela destrói a confiança Das pessoas na democracia Sim Faz as pessoas acharem Que não presta Que nunca vai mudar Que é tudo a mesma coisa Da mesma forma Defender educação financeira E empreendedorismo Nas escolas Não deveria ser pauta de direita Porque na hora Que uma criança pobre Tem uma aula de finanças Tem uma aula de empreendedorismo Ela também se liberta Porque independência financeira Para a mulher Que sofre violência doméstica É uma das coisas Mais importantes Ela tem independência financeira Então são pequenas provocações Que eu vou trazendo Por que que defender Isso é de direita Porque defender aquilo É de direita Não é Sabe Não deveria ser Pelo menos É Porque fica essa coisa Enviesada E tem pautas importantes Dos dois lados Essa por exemplo Eu acho que é importantíssima Porque você falou De saber na unha Tudo que gastou Você demorou para chegar Nesse nível Mas eu acho que por exemplo Usar cartão de crédito É um bom começo É Porque pelo menos Você tem ali Você sabe De Uber deu tanto De transporte Deu tanto Então é um começo Para a educação financeira Que a gente não teve Não teve na escola E tal Sim Eu acho que Se a gente conseguir Arrastar essas coisas Lá para a base A gente vai construir Adultos muito melhores Total E com liberdade mesmo Sabe Sim Outra coisa que eu defendo É a educação política Na escola Importantíssimo Eu fui aluna de escola pública Aluna de escola privada Com bolsa E eu não me lembro De ter aprendido O que fazia o vereador O que estava na constituição A diferença entre câmara e senado Então assim Eu cresci completamente alheia A parte a política Porque ninguém gosta De sentir burro Quando você não entende de algo E tem juridiquês E politiquês E não sei o que Você não quer se entrosar Você acha que isso é para eles Não é para você Então são coisas que eu acho Que o papel da educação Não é só ensinar português E matemática É te dar os instrumentos Para você sonhar E construir sua vida Com liberdade E quem não conhece Seus direitos Quem não consegue Ter uma independência financeira Não vai ser livre Sim Porque quem passa fome Não é livre Quem não sabe O que faz um vereador Também não é livre Na hora de escolher o seu voto Então A gente falou De renda mínima Uma das principais razões Que eu defendo A renda mínima É porque ela dá liberdade Para as pessoas Primeiro ela dá dignidade A gente não deveria Tolerar viver num país Que tem 30 milhões De pessoas que não sabem Se vão tomar café da manhã Amanhã Essa é a realidade Do nosso povo Mas ela dá dignidade Ela dá liberdade Porque a pessoa Que não está Sem dinheiro Para comprar o remédio Para comprar a comida A pessoa que tem um teto Ela vota melhor Porque a necessidade Mais básica dela Já foi ultrapassada Sim Vão querer comprar o voto dela Vai falar Não se preocupe Eu vou pensar no meu futuro E não no imediato A pessoa que tem o mínimo Ela consegue fazer um curso Ela consegue sonhar Então Assim Eu defendo muito Essa questão da renda mínima Porque eu acho Que ela traz as duas coisas Dignidade E liberdade Para o nosso povo E ela custa pouco No orçamento É isso que a gente Tem que chamar a atenção A gente vendo de fora Da política Você acabou de falar Que custa pouco Como assim? Não vou pedir números O que é pouco Mas no montante No bolo geral Como é? Quando a gente fala Do orçamento Do dinheiro que existe Para tudo Para pagar Aposentadorias Segurança Professores A gente está falando De um orçamento Na casa de trilhão De reais Esse é o orçamento Do povo brasileiro Quando a gente fala Do investimento Em renda mínima O antigo Bolsa Família Quando foi trocado Era 30 bi Mesmo com essas mudanças Todas Não chega a 100 bi Então É um percentual pequeno Sabe? É um percentual pequeno Inclusive do que a gente Investe em educação Em saúde Que a gente tem que manter Só que tem muito dinheiro Vou dar um exemplo Que é o orçamento secreto Sim Que é as emendas do relator Que é o mês salão 2.0 As pessoas E eu faço Paralelo com o mês salão Porque quem criticou O mês salão Não está criticando O orçamento secreto E aí eu vejo Uma certa hipocrisia O que era o mês salão? 30 mil reais Que pagavam Para o deputado Votar junto com o governo Quem pagava Empreiteiras E por aí vai O que é o orçamento secreto? Chega a 300 milhões De reais por ano É outro patamar De valor Outro nível E não estou falando Que corrupção É maior ou menor Estou falando só que É muito mais dinheiro E quem paga É o dinheiro do povo É o orçamento Porque tiraram o dinheiro Da saúde Da pesquisa Da educação Colocaram na mão Dos líderes do Centrão E falaram Vocês vão distribuir Esse dinheiro Para o povo Votar junto com o governo Para aprovar o homeschooling A educação domiciliar Que eu fui contra Eles deram 400 milhões De reais para os deputados É compra de voto E aí esse deputado Fala Ah mas eu estou colocando No meu município E aí foram ver as contas Tem várias denúncias Teve um município Que de acordo Com os dados deles Tinha feito 19 extrações de dente Por cidadão Era a cidade mais Banguela do Brasil Ou seja Tem muita corrupção Meu amigo Então se a gente Criticava o mensalão Por que é que a gente Não critica o orçamento secreto? E eu digo isso Porque o orçamento secreto Está na casa De 20, 30 bi Em ordem de grandeza É o mesmo tamanho Da renda mínima Então tem dinheiro Para o orçamento secreto Mas não tem dinheiro Para o povo comer Para o povo ser livre Para as pessoas Terem acesso A uma moradia Sabe? Então Dinheiro tem Só que a gente tem Comprar briga Com gente grande Tem uma coisa Chamada super salário A constituição fala Qual é o salário Mais alto do serviço público? É mais ou menos 40 mil Que é o salário Do ministro do STF Aí foram burlando 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 Fizeram algo ilegal Imoral E tem gente no judiciário Que recebe salário De 400 mil reais O que é isso? Tem dinheiro Mas é briga Com gente grande Sim A gente conseguiu Aprovar um projeto Para acabar com isso Na câmara Mas o senado Ainda não teve coragem De aprovar esse projeto Nossa E você não tem medo Dessa briga De gente grande? Por que, né? Ah, sim Eu sou bastante corajosa Eu tenho Um pouco de receio Porque eu já recebi Ameaças Porque eu sei Que as pessoas Estão malucas Mas querendo ou não A visibilidade Ela também Te dá um pouco De proteção É Vou usar o português Bem claro É Deus me livre e guarde Me proteja e abençoe Mas me matar Tem um custo alto E acho que as pessoas Também estão vendo Que eu não estou ali Para brincar Eu não estou ali Para lacrar Tipo As pessoas acharam Ah, a Taba Tem uma menina Muita gente acha isso Até hoje, né? Porque eu tenho Um cara de menina Tem Mas eu falo Eu já tenho 28 anos Só que as pessoas Achavam que eu ia ficar No baixo clero Que eu não ia conseguir Fazer nada Só que eu respeito Um amigo meu Felipe Rigoni Uma vez me falou A seguinte coisa Quem escolhe O seu interlocutor Na política É o eleitor Não é você Quem elegeu Meus colegas Merece respeito Então comigo Não tem essa De não sento Não converso Não falo Eu posso Detestar As ideias De uma pessoa Eu posso Odiar tudo Que ela defende Mas eu vou Respeitá-la Porque alguém Elegeu ela Então eu converso Com todo mundo Ah, eu tenho Um projeto na educação Quem concorda Vem junto O que a gente discorda A gente briga depois E foi assim que a gente conseguiu Lei de conectividade 14 mil escolas conectadas No leilão do 5G Distribuição de absorvente Em escola Foi dialogando Com as pessoas Sabe Então eu tenho receio Porque as pessoas Estão malucas Mas eu acho Que o trabalho Que a gente está fazendo E o conhecimento De certa forma Protegem também E eu tenho esperança Que as coisas vão mudar A gente falava da USP Não é possível Que essas pessoas Que estão saindo da USP Os primeiros da sua família Os primeiros negros Os primeiros pobres Que eles não vão estar Na política daqui a pouco Sabe Que eles não vão estar Num espaço de poder Numa empresa Numa ONG Num escritório de advocacia Isso vai mudar Eu tenho muita certeza Eu tenho muito essa esperança Não tenho muita certeza Mas tem essa esperança Porque a gente tem que passar Por cima de muita coisa Porque mesmo Com essas pessoas Saindo da USP Pode ser que Aquele preconceito Lá que está Enraizado Enraigado Pode ser que Às vezes Seja uma Lá na ponta Pode influenciar alguma coisa Eu acho cabuloso isso aí Quero dar um Um recado para o chat Quem quiser Manda pergunta Manda salve Manda oi Plataforma nv99.com.br Barra Noar E aí você Adquire uns Sparks Que é a moeda Da plataforma E você pode Interagir aqui com a gente Tem uma galera aqui O chat está pegando fogo Viu Minha família E estão falando aqui Fala Ainda né Fala sobre a PEC Kamikaze Está atrasado Já falou Já falou Duas vezes Duas vezes Cadê você na hora de obstruir a votação da PEC Kamikaze Oh meu Deus Posso responder só isso? Nem todo mundo teve essa coragem Mas eu fui uma das poucos deputados Que assinou o requerimento Para postergar a votação Porque a gente queria pressionar o governo Para mudar o texto E vocês podem checar Isso é público Está online Todos os votos de obstrução Eu votei a favor da obstrução O que é obstrução? É você dar uma atrapalhada na votação É você adiar Atrasar Porque você ganha espaço para negociar Para derrubar uma parte ruim Para mudar Então Todas as votos de obstrução Tiveram meu apoio Podem checar Então Aí está a resposta Obrigado pela resposta Está online As pessoas podem checar Aí tem algumas pessoas Que já respondem por você Aqui no chat Está bombando Tem de tudo aí Tem de tudo Vou nem olhar isso Mas aí falando sobre educação E falando sobre educação lá na base Que é a coisa do básico Do ler e escrever Para a gente que está aqui Na internet No Twitter No podcast É uma coisa muito distante Mas Isso Isso implica Isso diz muito Porque assim Imagina Hoje 2022 Você ter gente Que é analfabeta É uma coisa Meio Assim A gente que mora em São Paulo É uma coisa que eu não consigo engolir Mas por exemplo Teve um caso que Veio à tona Que eu acho que é muito importante falar Por exemplo O caso Luva de Pedreiro Luva de Pedreiro Eu fiz um posicionamento sobre isso Fala um pouquinho disso Porque eu também Pô Não dá pra falar assim Ah ele moscou Não Né Pessoal Não sei se todo mundo viu Inclusive nas minhas redes sociais Eu botei o vídeo Comentei Luva de Pedreiro Talento nacional Receba Nosso brasileiro É Estourado Não preciso nem falar pra vocês Estourado Esquece Ele foi Vou resumir aqui Tipo Ele foi super enrolado Enganado Por um empresário Que na minha opinião É criminoso Pra além de maldoso Que fez com que ele não estivesse ganhando dinheiro Tipo Ele tava estourado Super reconhecido E sem dinheiro Pra pagar as coisas mais básicas E aí fizeram uma reportagem com ele Acho que foi a Globo E perguntaram Tipo Cara Você não leu o contrato? E aí ele meio que falou Eu não sei ler muito bem Ele o Luva O Luva Porque ele assinou um contrato Tipo Que ferrou com ele Ferrou com a família dele E aí perguntou Mas acho que era Seu pai sabe ler? Sabe não Sua mãe É pior Aquilo acabou comigo Nossa Eu também fiquei Indignadíssimo Porque Tipo Ele tá lá Top Na casa dele Acho que é Até em Pernambuco É Eu acho que era em Pernambuco Tá tipo Super bem Não sei o que Cara Ele é muito talentoso Ele é muito desenrolado Eu tenho certeza Que ele já superou essa E isso não vai acontecer de novo Mas você vê né Que Mesma pessoa talentosa Como ele Com acesso à internet Redes sociais Foi colocada pra trás E perdeu um dinheirão E levou uma rasteira Porque Nunca aprendeu a ler e escrever direito Olha só Tipo Porque não teve educação E aí eu fico pensando Cara E as pessoas que não são o Luva Que não tem visibilidade Que não tem esse talento Que ele tem Sabe Tipo assim Que as pessoas Ficam apaixonadas Elas estão se lascando Porque elas estão pegando Empréstimo Abusivo Elas estão pagando Mais do que deveriam Elas estão assinando Contratos Que fazem muito mal A elas Que tiram um pouco De dinheiro Que elas têm E a gente tem que entender Que educação é vida Sabe Tem um dado Que sempre Inclusive Apareceu falando sobre isso No Jornal Nacional Porque ele é chocante Um economista Fez um estudo Quem terminou o ensino médio Quem não terminou Felipe Quem não terminou o ensino médio Vive quase quatro anos a menos O que que é isso? Tem mais chance De ir pra criminalidade De ter uma doença grave De ter um trabalho ruim De ser infeliz Eu trago esse dado Que é chocante Porque eu acho que Como o caso do Luva de Pedreiro Chocante mesmo Ele fala assim Gente Educação não é firula Não é bonitinho Na hora que uma galera Não Você obviamente tem exceção Isso é só a média A estatística Mas não terminar o ensino médio Significa que você vai viver Quatro anos a menos Olha isso Tipo É isso que a não educação faz E se fumar cigarro Ainda menos dez anos Já junta quatorze anos E é tudo relacionado Porque a pessoa Ela vai ter menos acesso A prevenção na saúde Ela vai ter menos dinheiro Pra se cuidar Ela vai se alimentar pior Tipo É uma Como se fosse uma bola de neve Mesmo do mal É um efeito cascata Pelo amor de Deus Só pra gente entender Que assim Quem faz o que o Bolsonaro O fez com a educação Quem despreza a educação Não merece o nosso apoio Seja você de esquerda Ou de direita Essa pessoa Ela tá condenando Uma geração A viver menos Ela tá condenando Uma geração a morte É muito grave O que tá acontecendo Porque parece que a educação É algo bonitinho Bonitinho É lindo Mas é profundo É sobre a gente Ser uma sociedade justa E desenvolvida É sobre nossos jovens Poderem sonhar Poderem viver E isso tá sendo negado A eles Pelo amor de Deus E eu vi gente Questionando O Luva Tá morando Numa casona E tal Porque tem gente Falando assim Nossa Trabalhei a vida inteira Não tenho uma Uma casa dessa E tal A gente não lida muito bem Com o sucesso Dos outros no Brasil Exatamente Assim tem que formar Essa realidade Porque assim Cara Você acha que é uma coisa De brasileiro isso? Eu acho que é Eu não sou filósofa A gente vai ter que pedir Ajuda aos universitários Aí É Não sei a razão Mas Pelo menos assim Eu morei nos Estados Unidos Por quatro anos Eu fiz minha faculdade lá Eu Me parece que a gente Tem vergonha de sucesso A gente tem que ter vergonha Da desigualdade De muita gente Que tem dinheiro Só porque nasceu Em família rica Só porque é herdeiro Só porque é branco Só porque é muita coisa Isso a gente tem que ter ranço Agora a pessoa Que nasceu lascada Que se fez A gente tem que celebrar Mas eu sinto que as pessoas Não gostam do sucesso Dos outros E aí tá com pedra No luva de pedreiro Tá com pedra Na Anitta Tá com pedra Em todo mundo Que se Que fica conhecido Que é bom Aí tem que aprender A celebrar a vitória Dos outros Né? Mas eu não sei De onde que vem Minimamente Também não sei Aí depois a gente pergunta E eu Eu ia te perguntar Lá no começo Da sua fala Se você achava Que o empresário Do luva Fez isso Por um Malcaratismo mesmo Por ele ser um Borra botas Ou se era uma coisa De crime mesmo Uma coisa criminosa Eu não estudei direito É Então eu não sei dizer Tipo É certinho Mas me parece Que você Usar De uma Tipo uma posição Que você tem vantagem Sabe? Ah ele não sabe Ler direito Você explorar Um vulnerável Porque é vulnerável Me parece Que isso é crime Agora eu não sei Te dizer Qual é o processo Mas eu acho Que ele tem que processar O empresário dele Até pra ele Não pagar a multa Que tava lá Porque pra mim É claro Que é uma situação Pelo menos a lei Tende a encarar assim Se tem uma pessoa Que tá sendo explorada Porque é vulnerável Porque não tem a capacidade De se defender Daquela situação Essa pessoa É responsável Essa pessoa É criminosa Então que ele é um grande Do mau caráter Isso tá claro Pra todo mundo Mas eu acho que Tem essa questão De olha Era uma pessoa vulnerável E você abusou Explorou Por saber Que ela era vulnerável No caso Por não ter acesso A dinheiro Não ter tido Uma boa educação Sinistro né O que que é isso O Brasil não está Para amadores Não está E ele é de Pernambuco mesmo? Então Me falaram O que era Que ele mora Meu namorado é pernambucano E ele estava contando vantagem Para ser muito sério Ele falou Não porque eu acho Que o Luca é daqui Eu esqueci o nome do lugar Ele falou assim Ah aquela casona dele Fica numa cidade Que é tipo Ai aquelas cidades ricas Dos Estados Unidos Tipo Miami Alguma coisa assim Aí eu virei João Você tá falando Que essa cidade É tipo Miami Ele Tô falando sério Porque o condomínio é top É fechado Não sei o que Então foi meu namorado Que é pernambucano Que é muito orgulhoso Da sua terra Que tava contando vantagem Aí alguém tem que dar uma checada Nessa informação aí Mas meu namorado Não é de contar mentira não Mas o que eu achei Que ele ficou falando assim Não É tipo aqueles condomínios De Miami No Brasil Eu não conhecia não Mas ele falou Que é um lugar top Que tem condomínio fechado E não sei o que Aí alguém pode Palmares Eu não vou lembrar agora Depois alguém pesquisa Se alguém souber aí No chat Fala aí pra gente Ou se o Cris Conseguir dar Um search Vamos ver Pura curiosidade É só que ele contando Essa vantagem toda Pernambucano É um bicho Muito orgulhoso Da sua terra E aí tudo deles É ah não Porque os nossos rios Que formam o oceano atlântico O maior Enia reta É um povo que Defende sua terra É um povo que defende Sua terra Como é namorar O prefeito de Recife Aqui ó Estão perguntando aqui Palme Beach É praia do Serrambi É Pernambuco mesmo Não é? É Pernambuco mesmo É, tá vendo? É litoral de Pernambuco É isso mesmo É que a mansão do Luva Fica localizada É baiano O Luva é baiano, né? Agora resta saber Pronto E meu namorado Estava defendendo Que esse condomínio Não perde em nada Pra Califórnia Uau Estourado Estourado em Luva Vamos ver as imagens Esse detalhe Eu não sei não Se for Graças a Deus, né? Se for, pô É bonito, hein? É bonito? Ó Esse Nordeste É muito maravilhoso, né? Olha isso É maravilhoso demais Pronto O que é Beverly Hills Perto disso, né? O que é Miami Beach? Não é nada Tem o nosso Brasa Melhor de tudo Que ainda tem brasileiro Nossa, essa imagem aqui, ó Não, o lugar é top mesmo Pois é Tinha uma razão Olha só, cara O que é isso? Praia de Serrambi É, Luva tá como? Tá bem, tá bem Bombando, estourado Enfim Ele tinha razão Tá melhor que nós Tá melhor que nós, com certeza Mas não tá frio hoje É verdade Só o ar que tá um pouquinho gelado Se puder dar uma Eu concordo Né? Tá meio frio aqui Eu vim no pique verão hoje E a sua relação com o Kim Kataguiri Ainda é cordial Ou não? Eu realmente converso com todo mundo Pra ser muito justa Eu nunca estive na mesma sala que Bolsonaro E pretendo manter essa marca Porque não é sobre esquerda e direita É sobre Cara, quem é humano e quem é desumano Sabe? Não tem o diálogo com os filhos do Bolsonaro Com Carla Zambelli Com essa galera que pra mim defende O que não é a vida, sabe? Sim Mas eu converso com todo mundo Do PSOL, do Novo Com o Kim, a galera do PT Com todo mundo E com respeito Porque Respeitar, gente Não é bater continência Para as ideias dos outros Exatamente Não é concordar E nesse caso É respeitar Quem elegeu essas pessoas Que se sentem representadas Por essas pessoas Então assim Obviamente o bolsonarismo Extrapola todos os limites Mas da esquerda A direita Eu converso com todo mundo Todo mundo mesmo Você acha que essas pessoas Que elegeram O nosso Excrementíssimo Senhor presidente Elas Elas se sentem representadas Ou elas foram enganadas Tem Tem várias explicações Eu acho que algumas Foram enganadas Tipo Tem gente que acha Que o Bolsonaro Ia acabar com a corrupção Cara O Bolsonaro tem 30 anos De histórico de corrupção Valdo Açaí Rachadinha Pegava o salário Dos funcionários dele Dava a nota falsa Para pegar reembolso Da câmara Assim O homem é a corrupção Em todos os seus tamanhos Ele e seus filhos Mas talvez as pessoas Elas não conhecessem Elas viram discurso Que ele estava com o Moro Que ele era contra a corrupção E acreditaram naquilo Mas eu acho Que uma parcela Votou Sei lá Por raiva Por ódio E aí de tudo Assim Uma parcela Que não Aí eu acho que é uma parcela Pequena Mas que não entendeu Que o Brasil mudou Que hoje A gente está lutando Por mais espaço Para mulheres Para negros Para LGBTs E acho que uma parcela Maior só votou Porque estava muito puta Com o PT Para ser muito sincera Estava cansada Da corrupção Estava cansada Do que foi Enfim O que aconteceu Na economia E aí Achou que o Bolsonaro Poderia melhorar isso E aí a gente ficou Com o pior de todos os mundos Porque o Bolsonaro Está detonando A nossa economia Olha a inflação Desemprego Tudo Para mim É o governo Mais corrupto Da história Eu dei o exemplo Do orçamento secreto E é um governo Que ataca tudo Que ataca mulheres Que ataca gays Que ataca educação Então a gente ficou Com tudo Que era de pior Sabe Mas eu acho Que tem muita razão Para as pessoas Terem votado É por isso Que eu acho Que a gente Tem que ter humildade A gente pode Detestar Bolsonaro Eu realmente detesto Mas a gente Não pode Não respeitar Quem votou nele Na minha opinião E tentar entender As razões E falar assim Meu amigo Eu te entendo Mas esse não é Um caminho Esse não é o caminho Esse caminho Vai te levar Para vala Porque esse caminho Fez com que a gente Tivesse praticamente 700 mil mortos Na pandemia Esse caminho Destruiu a nossa economia Esse caminho Levou a uma corrupção Absurda em Brasília Sabe Maior do que todas Que a gente teve antes Então acho que a gente Está no momento De ter humildade E falar Isso não dá Talvez você não concorde Com o que a gente Consegue colocar Num lugar agora Mas isso não dá De fato Na pandemia Eu sei que chegou Em todas Todas as nossas famílias Você chegou a pegar Covid Eu peguei Covid duas vezes A primeira bastante grave Mas perdi minha avó Para a Covid E acho que todo mundo Não sei se todo mundo Mas a maioria Perdeu muito Sabe Ou perdeu alguém Que amava Como aconteceu Com a minha família Sim Ou perdeu o emprego Ou perdeu a possibilidade De estudar Ou perdeu a casa Em que morava Foi E está sendo Muito sofrido Para as pessoas Real E aí teve A gente teve Que se adaptar A novas realidades Principalmente Escola Homeschooling Queria que você Falasse um pouco Do que você acha De como chegou isso Cara Acho que Só sobre o que foi A pandemia A gente Tem um dado Do Data Favela Que mostrou Pega a molecada Que mora em favela Metade não estudou Durante a pandemia Muitos porque Não tinham internet Olha aí E a gente lutou E inclusive Eu fui a pessoa Que escreveu A versão final Desse texto Para levar acesso A tablet e internet Para 18 milhões De alunos pobres E aí Eduardo Bolsonaro E companhia Começaram a me chamar De tablet amaral Pronto Quinta série É nóis Não ganhou até O apelidinho Da quinta série E aí beleza Me chamam De deputada absorvente Tablet amaral Batata amaral Nossa Só coisa alto nível Por que batata amaral? Tabata Ah É Tipo assim Quando eu tinha Sete anos de idade E aí tipo Se fosse até aí Tudo bem Só que eles O governo vetou O nosso projeto Entrou na justiça Contra o nosso projeto E o dinheiro Está chegando só agora Nas escritarias Olha Poderia ter chegado Dois anos atrás Então assim Quando a gente fala De educação Durante a pandemia A maioria não teve Ou teve de baixíssima qualidade A gente realmente Andou muito pra trás Homeschooling É outro assunto Interamente diferente Porque O que é homeschooling? É você não ter professor São os pais Que vão dar aula Para os filhos Que vão enfim Garantir toda a aprendizagem E o governo Por alguma razão Alguma fixação Essa é a única pauta Que eles defendem Na educação E aí qual é a provocação Que eu trago? Chuta quantas famílias Praticam homeschooling No Brasil Putz Sei lá Porcentagem? Número assim Quantas É pequeno Sete mil Ah Não é possível No Brasil inteiro Tem sete mil famílias Que praticam homeschooling Eu trabalho Com projetos Que impactam Cinquenta milhões De alunos Que é o número De estudantes aproximados Que a gente tem no Brasil O governo Essa coisa do Twitter Pegou uma pauta Que é polêmica Que dividia Mesmo a maioria Da população Sendo contra Esmagadora maioria E falou Essa é a minha pauta Da educação E aí depois De muito tempo E contra o meu voto Liberaram Quatrocentos milhões De reais Para comprar o voto Dos deputados Aprovaram Homeschooling Na câmara E aí qual que é Minha preocupação? É um libera geral Eu sei que essas famílias Assim Eu jamais faria Com os meus filhos Primeiro que você tem Que ter muito dinheiro E formação Para conseguir fazer isso Segundo porque a escola Não é só sobre matemática E português É sobre aprender A lidar com diversidade É sobre brincar É sobre fazer um esporte É sobre fazer uma cultura Então eu jamais faria Isso para os meus filhos Mas qual que é Minha preocupação? Não são essas famílias Que querem fazer Por razão X É todo mundo Que vai pegar esse texto Para se esconder Atrás dele E acobertar Violência sexual Estupro de menores Trabalho infantil Então assim Eu sou durona Mas no dia da votação Eu chorei Saindo do plenário O louco Porque eu Já trabalhei várias vezes Na minha vida Com exploração sexual infantil Projetos que olhavam Para essas crianças Para tentar resgatá-las Inclusive tem um projeto Que eu apoio hoje Que trabalha com crianças Que foram abusadas sexualmente Não tem nada Para me destroçar Mais do que isso Eu sou uma pessoa Super da paz Assim Mas toda vez Que eu trabalho Com uma criança Que foi estuprada Eu tenho os piores pensamentos Sobre aquele estuprador Para ser muito sincera Sabe Acaba comigo A vontade de matar Aquela pessoa Porque Tipo Eu não defendo pena de morte Eu acho que as pessoas Elas podem Tem que cumprir sua pena E etc Mas é uma criança Me dói muito Pensar que aquela criança Passou por aquilo E quando aprovou aquele texto Eu falei Cara Vai ter gente usando Homeschooling Para que seu filho Que é abusado Ou sua filha Não vá para a escola Porque a maioria das denúncias Acontecem na escola hoje Aí aquilo acabou comigo Nossa Eu não tinha pensado nisso Não tinha feito essa E de novo Não estou falando que Quem faz homeschooling É estuprador Eu estou falando que Estuprador Vai se esconder atrás disso Para a criança não denunciar Sim Dá para entender isso Cabuloso isso né E uma coisa Que também me pegou muito Foi a coisa de Aumentar A violência A violência em casa né Contra a mulher Por causa da pandemia Por causa da quarentena Por causa de ter que ficar em casa Isso aí Foi uma coisa que eu Fiquei chocado com Com o nível de De Consciência mesmo De barbaridade Que a gente ainda Está presenciando O nosso país é muito violento né A gente vende Assim Algumas semanas De péssimas notícias Acho que todo mundo Ficou com ódio Daquele anestesista Sabe Que estuprou a mulher Nossa Sim Tipo Eu estava trabalhando Sabe quando você não consegue Mais trabalhar Tipo Você tem vontade de vomitar Porque Dá medo Eu tenho gastrite Eu já fiz várias endoscopias Cara Eu fiquei pensando Na próxima Eu não vou sozinha Nem fodendo Para aquela sala Olha o pensamento Olha o pensamento Eu deveria estar segura No hospital Deveria estar segura Numa anestesia Então Dá medo Dá revolta Dá ódio Dá nojo E acho que esses casos Todos que estão aparecendo Sabe De criança sendo estuprada De mulher Parindo sendo estuprada Falam dessa sociedade Que está muito doente E aí Eu vi Eu vou depois pedir Para a gente pegar o nome Uma ativista Que eu até repostei Com o nome dela No meu Instagram É Tabatamarau SP Ela falou assim Gente A gente vê O quanto que o Brasil Está errado Porque a gente fala Que o estuprador Vai virar mulherzinha Na cadeia Eu nunca tinha pensado nisso Porque Existe uma cultura De que o cara Que é preso Que é estuprador Ele vai ser estuprado Na cadeia Olha como que é O nosso pensamento Quem é constantemente Estuprado Mulherzinha Nossa Eu nunca tinha pensado nisso Eu também não Tipo A gente está Nosso subconsciente Todos os dias Dizendo que mulheres Podem ser estupradas Todos os dias A gente tem um longo caminho Para mudar essa cultura Um longo, longo caminho Achei aqui Quando falam Que o estuprador Vai virar mulherzinha Na cadeia Se tem uma noção Do que significa Ser mulher Na nossa sociedade Aí quem que escreveu Para a gente dar os créditos Ui Mulherão É do É do Instagram Do Ui Mulherão É isso Eu fico Sabe assim Quando você fica olhando Aí você pensa um minuto Aí você pensa dois E fala Cara Eu sou feminista Trabalho com isso Apresento projetos Todos os dias Sobre isso E eu nunca tinha parado Para pensar Confesso que eu também não Pois é A gente tem muito Para aprender Tem muito Para aprender Muito para pensar Para repensar Principalmente nós Homens Sinistros Isso aí Eu não tinha Pensado nisso também Mas essa expressão Eu já não uso nunca mais Tipo Está gravado Aprendi Não vou cometer Esse erro de novo E eu acho que é meio Sobre isso Sabe De Pô A expressão bateu E eu gravei na mente A próxima vez que eu for usar Vou pensar duas vezes Se eu Ouvir alguém usando O problema está em Quem fala Ah É frescura Ah Nada a ver Não é E tipo Tem É aprendizado Tem muitas palavras Que eu sei que hoje Não é para a gente usar Denegrir é uma delas Judiar é outra Que é uma expressão Que nordestino usa muito Eu como filha de nordestino Sempre falei Não Judiar Vendo que foi o holocausto Para a comunidade judaica Que milhões de pessoas Foram assassinadas Pelo nazismo Denegrir quer dizer Que o que é preto É ruim Que o que é negro É ruim Mulherzinha Nesse caso Quer dizer que mulher Pode ser estuprada E assim gente Vou ser muito sincera O que é o incômodo De você ficar se corrigindo Perto da dor Que essas pessoas Estão enfrentando Assim não quer dizer Que eu sou perfeita não Cada dia aprendo Uma palavra nova Às vezes percebo Depois que falei Mas acho que tem uma coisa De assim Pelo menos se colocar No seu lugar Sabe Isso é o mínimo Que a gente pode fazer Total Pelo menos virar a chave Pelo menos Porque eu também acho Que envolve muito ego Também Sabe Não querer dar o braço A torcer Não querer dar o braço A torcer Aí se prende Numa narrativa Contrária Que é Ah é frescura Ah é não sei o que Eu acho perigosíssimo isso Lógico E também A gente Também Às vezes tem uma abordagem De tipo Não pode mais falar isso Não pode Porque não pode Sabe E lógico Eu acho que tem que explicar Eu acho que é válido E também Porque a gente não pode contar Com a consciência Da outra pessoa Contar com a Desinflada no ego Da pessoa que está recebendo isso De uma maneira positiva Então eu acho que Às vezes É um É um É um Serviço que a gente faz De tipo Em vez de falar Isso não pode falar E ponto final Né Dá uma explicada Eu acho que entra Uma coisa de humildade Assim Não sei se você passou por isso Mas A minha família Não é tão progressista Quanto eu sou Eu tenho 26 tios Entendi 26 Só por parte de mãe Tios biológicos Meu avô teve muitos filhos Na Bahia Cara Eu lembro assim Quando eu me entendi progressista Eu na faculdade Eu cresci Numa comunidade Muito religiosa Nordestina Super conservadora E foi só na faculdade Que eu entendi O que era o machismo O que era a homofobia O que era o racismo E eu me lembro Que eu voltei assim Mega pé na porta Não pode Preconceituoso Racista Machista E as pessoas foram Se afastando de mim Eu cheguei ao ponto De ouvir de uma pessoa Da minha comunidade Que a faculdade Estava fazendo uma lavagem Cerebral em mim E pra ser muito sincera Eu realmente acho Que eu tava me achando Sabe Tipo assim Na linha de Eu sou melhor do que você Sabe Porque eu aprendi isso E acho que tem um lance De humildade De você entender Que você não é melhor Do que aquela pessoa Você só trilhou Um caminho diferente Do dela Aquela pessoa Não foi na mesma discussão Não teve a mesma aula Não teve a mesma vivência Por que você vai esperar Que ela Chegue à mesma conclusão Que você E isso Não quer dizer Que hoje Eu não seja firme Tipo Na minha casa É muito comum Por exemplo Minha mãe tem um cabelo Enrolado Mais pra crespo Tenho muitos Familiares Tem cabelo crespo E todo mundo falava Cabelo duro E hoje Tem gente que fala A mãe vai falar E vai olhar pra mim Desculpa Tabata Tipo Se criou Tipo Ai faz uma piada Com o gordo Ai Desculpa Tabata Tipo Eu ainda sou Daquela família Ainda sou daquele grupo Porque eu Também baixei minha bola Sabe Sim Mas isso não quer dizer Que eu deixei de me posicionar Que eu deixei de falar Que tava errado Mas eu tenho que explicar Ó Não pode Por isso Isso e isso E eu sinto que Pelo menos no meu caso No longo prazo Eu vou ganhar essa batalha De convencimento Mais assim Do que me achando Sabe Nossa total Tem várias coisas Que Ainda mais visto de linguagem Eu Como homem preto Às vezes tem coisa Que eu Confesso que Tem coisas mais urgentes Né Do que Sei lá Do que Por exemplo Denegrir Né Mas Eu acho que se a pessoa Já tem a capacidade De virar uma chave De prestar mais atenção Não é nem também De ficar Dando multa Nos outros Não pode falar Não pode Porque não pode Né É todo um processo Eu acho que a gente tem A gente tá morrendo Né Não só negros Mas LGBT Mulheres E Pautas urgentíssimas Ainda Mais essa ainda Do Da pedofilia E tal E mais essa Do estupro Essa do Do anestesista Foi de matar Foi a mais E eu vi A cena dele Sendo preso Eu achei Muito bizarro Porque Foi uma Educação Né Só falta falar Com licença Senhor Você viu O meme Comparando isso Com o cara Que foi morto Tipo numa Câmara de gás Em Sergipe Esqueci o nome dele Eu também Câmara de gás Não Do carro Do carro Teve algum perfil Do movimento negro Que eu não lembro Qual era Que colocou Como se prende Um homem branco Senhor O senhor acaba De estuprar Uma mulher Mas a gente tá Aqui sendo educado Senhor O senhor está sendo Pego Temos um flagrante Aqui do senhor Estuprando uma grávida Você pode nos acompanhar E o cara de Sergipe Que tinha uma doença grave Em relação A saúde mental Porque tava andando Sem capacete Colocaram ele No fundo da viatura E mataram ele Com gás O que é isso Se não racismo Não tem outro nome Tem outro nome E só Eu concordo Que a gente tem Por exemplo Quando alguém fala Eu não sou feminista Eu sou feminina Eu sei que essa pessoa Não sabe o que significa Ser feminista Porque ser feminista É lutar por igualdade Somente Mas eu não vou comprar Essa briga Sabe Tá bom minha filha Você é feminina Não é feminista Mas vamos lá Conta pra mim Essa briga vem De que lado Geralmente é a galera Da direita Que fala isso Tipo assim Eu lembro Na minha campanha Uma pessoa da minha família Levantou da mesa No almoço E falou Não vou votar em você Porque você é feminista Foi caos Confusão O prato voou O prato não voou Mas eu comecei a chorar E a pessoa votou em mim E eu sei que a pessoa Ela queria a igualdade Entre homens e mulheres Mas criaram um monstro Na cabeça dela Do que era ser feminista Isso eu acho perigosíssimo E aí assim Ser muito sincera Se a pessoa não vai entender O que é feminista Beleza Eu uso outro nome Eu vou falar Eu estou aqui Porque homens e mulheres Tem que ser respeitados Porque homens e mulheres Não tem apego a palavra Mas só voltando Aquela questão da palavra Enquanto eu não tenho Tanto apego Numa discussão A palavra feminista Porque as pessoas Estão com uma concepção maluca Eu acho que por exemplo A minha luta constante Para que minha família Não fale cabelo ruim Ela vale a pena Por quê? Porque eu tenho um bocado De prima que está crescendo Achando que seu cabelo é ruim Nossa Isso eu acho muito válido Aí eu acho que é Importa mais Sabe? Porque não é só o termo Que a gente está usando É só uma menina crescer Se achando linda Sim E bonita E que todo mundo gosta dela Então não todas as batalhas Têm o mesmo peso Mas eu acho que algumas importam Que mudar o jeito Que a gente fala importa Igual essa coisa da mulherzinha Eu acho que a gente tem Que parar de falar isso A gente não pode associar A mulherzinha a ser estuprada não E tudo bem gente Você vai errar Mas assim Pode me falar Desculpa Foi um lapso Não percebi Sabe? Eu também acho importante Não é A gente tem que explorar Essa nossa humildade Porque eu acho importante Pode ser Pode ser Agora pode ser Uma pauta sobre Ah, pode ou não pode falar Mas eu acho que lá na frente Porque se a gente Eu Demorei muitos anos Para Enxergar essa frase De outra forma Imagina quanto tempo Não está se usando E até A gente começa A mudar a fala Ouvir de uma outra forma E até mudar a atitude Também tem mais um tempo E nossa Implica em muita coisa E eu acho que Essa virada de chave É importantíssimo Estar em quem comanda Em quem está com a caneta na mão Que são As pessoas que estão Não acima Mas Comandando ali O país acima dos políticos Até né Porque a gente sabe Que o Brasil Ele é Governado Não só pelo nosso governo Mas Por interesses ali De empresas gigantes Que é a elite Aí eu vou fazer Uma provocação Eu acho que sim A gente tem que Tentar conscientizar Quem está lá Mas para ser muito sério Acho que a gente tem que Tirar quem está lá E botar outros no lugar Sim Na minha luta Das mulheres Tem muito homem Foda Aliado do meu lado Quando a gente começou A falar sobre a questão De pobreza menstrual Os primeiros políticos Que implementaram projetos Foram homens O prefeito Paz Lá no Rio de Janeiro O João em Recife Sabe Foram O governador do Maranhão Flávio Dino Que falaram Eu vou distribuir absorvente Na escola Então sim Essa luta também é dos homens E eles tem que estar juntos Mas a gente tem que entender Que a pobreza menstrual Vai doer primeiro Numa mulher Nossa Que vai ser uma mulher Que vai falar sobre isso primeiro Que vai se doer Em saber que tem menina Perdendo um mês e meio De aula por ano A gente tem que entender Que o corte de água Na periferia Que a Sabesp faz Todos os dias Vai doer primeiro Em quem está na periferia Então sim Vamos conscientizar Eu não acho Que tem que dividir A luta contra o racismo É de brancos e negros A luta contra o machismo É de homens e mulheres Eu sempre brinco Quem é parte do problema Tem que ser parte da solução Sim Não vai ficar de fora não Mas tem uma coisa Que é diploma de realidade Se a gente não eleger Negros Mulheres Pobres Pessoas com deficiência Mulheres trans Homens gays Se a gente não eleger Todo mundo Vai ter várias dores Que não vão ser ouvidas Que não vão ter a urgência Que se necessita Sabe Então sim A luta é de todos Não é uma coisa De segregar Tem que conscientizar Mas eu não acho Que um congresso Em que 85% Dos parlamentares São homens Pensem que de cada Dez deputados Quase nove São homens Que isso Que esse congresso Vai mudar A realidade Da cultura do estupro Eu acho que tem que ter mulher Não é? Eu acho que tem que ter negro E aí Isso talvez leve Alguns anos ainda Mas está mudando Eu também acho E quais são os maiores Contrapontos Que você encontra Assim Que sei lá Que o pessoal vem Taca pedra Ou vem questionar Porque tem alguns Que a gente nem imagina Igual a gente estava Conversando aqui em off Sobre Da menstruação Fala um pouquinho Porque assim Não me passava Na minha cabeça Que alguém ia voltar Voltar contra Sabe A questão da pobreza menstrual Pobreza menstrual Tem de tudo Assim Quando eu apresentei Esse projeto Para que a gente tivesse A distribuição de absorvente Em escola pública Posto de saúde Presídio Eu fui muito xingada Então mas Assim Me mandavam pornografia Me atacavam Todo o combo da internet Porque a menstruação É um tabu As pessoas Era tipo assim Você cometeu um pecado Quem ousas Para poder falar De menstruação Esse grande absurdo Biológico Que acontece Com metade Da população Do mundo E aí Acho que a parte positiva É que a gente Venceu esse tabu A gente está vencendo Hoje Falar sobre menstruação Choca menos Os homens entenderam Que essa é uma pauta Importante Mas voltando A pergunta De quais são As resistências As pessoas Tendem a achar Que a maioria Da política Se divide entre Esquerda e direita Zero Infelizmente A maioria da política É fisiológica Ou seja Está ali em busca De cargo Dinheiro Poder Não tem Ideal Então a maior Oposição Que a gente Enfrenta É essa É de pessoas Que tiraram Dinheiro Da educação Para poder Comprar Trator Superfaturado Para poder Desviar Dinheiro Público Essa é a Principal resistência E aí obviamente Tem embates Entre esquerda E direita Tem coisas Que eu defendo Que a esquerda Discorda Pautas Econômicas A pauta De combate A corrupção Tem coisas Que eu defendo Que a direita Vai discordar A questão Da renda mínima A questão Da educação Eu sou Super defensora Da pauta LGBT Tem gente Que é conservadora Que infelizmente Ainda vai discordar Mas ainda Tudo bem Eu perdi 4 mil seguidores Por ter ido Na parada LGBT E aí eu fui Fiz um post E falei Se sobrou Algum homofóbico Aqui por favor Se retire Caso você Não tenha visto Onde eu fui Mas brincadeiras A parte Tem muitas divergências Beleza Mas no meu trabalho O que mais atrapalha É o fisiologismo Não é a diferença ideológica Que sinistro E tem que engrossar Esse caldo Da esquerda Direita De quem está lá Por ideal Debater com alguém Que não vai vender O seu voto Por mais que pense Diferente de mim É muito melhor Do que debater Com alguém Que só se importa Com quanto dinheiro Que vai ganhar Nossa Sim Sinistro Olha O pessoal aqui Do chat Infelizmente Não mandou perguntas Então vocês perderam Essa chance A gente chega aqui No final Da nossa conversa Pedindo para você Deixar no ar Dicas culturais Dicas do que você quiser É o nosso quadro Deixar no ar Geralmente Dica de filme De livro De série Do que você quiser De música Enfim Eu tenho uma dica É No começo da pandemia Eu criei um clube Do livro Igual Seu Filho Eu Sou Nerd Olha só Total E eu gosto De estar com gente Assim Eu ganho energia Tando com gente E eu Obviamente Como muita gente Sofri pra caramba De ficar em casa E decidi criar Um clube do livro Aberto A gente tem hoje Cerca de 30 mil Pessoas que acompanham Nossa Arroba Nosso lugar de leitura Mas ainda assim A gente consegue Fazer encontros No Zoom Tipo No máximo 100 pessoas 100 e pouco A gente se divide Em salas menores Não é gravada Tipo Você pode falar O que você quiser Deixe com respeito Porque eu sinto Que se é gravado A gente fica cuidando De cada palavra Lá você pode errar Você pode discordar Então a gente debate livros E aí o último livro Que a gente leu Foi Escravidão Volume 2 Do Laurentino Gomes Que é um livro Maravilhoso Olha só E aí a gente lê o livro Debate E faz um encontro Com o autor E a gente fez com ele Quarta-feira à noite Com o autor Com o autor Porque a gente é chique E é sempre de graça A gente faz vaquinha Para comprar livro Para quem não tem Então a gente já encontrou A Lilia Schwartz O Laurentino Gomes Um professor de Harvard Professor Sandel É otopatama É top Ô louco E aí o próximo livro Que a gente vai ler É da minha autora favorita Dos dias de hoje Que é a Shima Mandadish Que é uma autora nigeriana Chama no seu pescoço o livro Então vou deixar essa recomendação Que é Arroba nosso lugar de leitura Merchan Mas é de graça Arroba nosso lugar de leitura E eu queria que você deixasse Pelo menos esses dois livros Que você citou E esse último também Me interessa Meu pai é nigeriano Sério? Me interesso muito Pela cultura também Essa é a minha autora favorita Esse é o único livro Que ela já escreveu Que eu nunca li Meu livro Já que você tem um filho pequeno Meu livro favorito dela É para Como educar crianças feministas É desse tamanhinho É maravilhoso Tudo que ela escreve É genial É ficção Geralmente Nossa Você vai adorar ela Shima Mandadish Sim Caramba Zica Ela é top E de série Você tem acompanhado Alguma coisa? Eu não sou tão boa de série Mas Ah, eu vi uma que eu adorei A Typical A Typical Ah, eu ouvi falar Mas não assisti Que é de um rapaz Que ele é do espectro autista E Você chora Dá risada Eu aprendi muito com a série É muito boa Foi acho que a série favorita Assim Que eu vi nos últimos anos Olha só Então eu vou deixar essa De recomendação Vocês estão anotando Minha família? Mas mandem para mim também Porque toda hora que senta Para ver o Netflix É uma hora para escolher O negócio Eu acho isso muito difícil Ah, eu sempre tenho uma listinha É muito difícil É Eu tenho uma listinha também No bloco de notas Assim, ó Lista de filmes E aí eu vou Ah, eu quero ver o Elvis Castelando Elvis que vai estar no cinema É verdade Dia 14, eu acho E vai sair um filme também The Woman King Ou The King Woman Vai sair, acho que Falta um tempinho Em setembro Que é a história De uma rainha africana Que foi escravizada no Brasil Mas é um filme americano Olha só Falaram que vai ser assim Estouro Mundial também Então são os que eu estou E filmaram aqui Não sei Será? Aí os universitários Vê se é The King Uma ou The Woman King Dá um check aí, Chris Por favor Falaram aqui O NV99 está bugado Será? Produção A produção falou aqui Que está normal, viu? Esqueça É The Woman King The Woman King The Woman King Eu não sou Já dei uma dica de uma série Dois filmes que vão sair Nossa zica Comprei minha missão Ó Para quem está aí no No seu computador Abra uma nova aba Entendeu? E já dá uma pesquisada Dá um search Da hora demais Tabata Só posso agradecer A sua presença aqui Muito obrigada Eu quero que você Deixe o seu salve Deixe as suas redes E o que mais você quiser O que mais você se sentir à vontade O Mike é seu O que é a vontade Primeiro Obrigada Pelo papo reto e transparente Muito da hora A gente estava falando no começo Nem tudo tem que ser polêmica Está tudo bem A gente debater ideias também Hoje em dia De fato, né? Sim Obrigada mesmo Parabéns pelo trabalho de vocês Muito honrada de estar aqui E vou reforçar A clube do livro Para os mais nerds Arroba nosso lugar de leitura E minhas redes são Tabata Marau SP Acho que é isso Muito prazer Prazer todo meu Todo nosso Noar Podcast Agradece Pra você Que está aí Você já sabe Você que Você já deve ser inscrito, né? Porque senão Pelo amor de Deus, né? Se inscreve no canal Se inscreve no canal Decortes Ó Estamos em todas as redes, tá? Toque Tique Instagram Tudo lá Noar PDC Noar que se escreve Noir Tá bom? Que é negro Em francês Me sigam nas redes Felipe Flip Arroba Felipe Flip Meu Instagram Tá pegando fogo lá, viu? Tá bombando Eita Cheio de boletas Defenda o Felipe Vai lá me defender lá, viu? Vai lá xingar os outros lá por mim, viu? Sigam o Paulo Cruz PHI Que infelizmente não pode estar aqui hoje Teve um imprevisto Mas ele tá bem de saúde, tá? Minha família Depois vai lá no inbox dele Fala Ei, Paulo Senti falta de você Vai lá Enche o saco dele lá no inbox Na última foto dele Vai na última foto do Paulo Cruz Comenta lá Cadê você? Com a Tabata Amaral aqui Nas ideias crocantes Tá bom? Valeu pela audiência Valeu geral Felipe Flip Se despede Valeu minha equipe Valeu pessoal Valeu Vani Tamo junto Valeu Tabata Muito obrigada Foi uma honra Valeu famílinha Fé Agora é o do sushi